Vamos aprender agora como é que eu posso fazer 64% de 25 dólares aqui. Olha só, 64% você pode fazer da seguinte maneira. Mura, 64% é 64 em cada 100. Muito bom. Esse símbolo aqui, que é o porcento, quer dizer isso, dividido por 100. Então, 64% de alguma coisa, se é de alguma coisa, aqui é uma multiplicação. Então, vezes, vamos colocar aqui, vezes quanto? 25, dessa maneira. Agora, você pode muito bem aqui fazer, observe que bem aqui você tem subtendido uma divisão. E aqui tem um denominador número 1 subtendido. Então, para resolver isso aqui, você pode multiplicar em cima e também embaixo. Você poderia fazer, por exemplo, dessa maneira bem aqui. 64 vezes 25. Ah, Mura, eu fiz a conta aqui. Pelo poder da fé, deu 1.600, né? Para adivinhar, faça a conta aí. 1.600. 100 vezes 1 vai dar 100. E agora você pode fazer uma simplificação. Então, pachaca, pachaca, né? Divide por 100 em cima, 100 embaixo. Que é eliminar dois zeros em cima, dois zeros embaixo. E aí você sambou na questão. E o resultado aqui vai dar 16 dólares. Então, você tem aqui 16 reais, 16 dólares, como você quiser aí colocar na sua questão. Show de bola? Não sai daí que ainda tem uma dica rapidola. Tem uma dica para você fazer na boa. Mura, se eu não quiser multiplicar, eu não poderia fazer aqui na questão uma simplificação? Dividir aqui por 25 e aqui por 25? Pode sim. Aqui daria 25 por 25, daria 1. E 100 por 25 vai dar 4. Aí depois você divide 64 por 4 e o resultado vai dar 16 da mesma maneira. Show de bola? Você coloca aí nos comentários como é que você fez. Não, eu fiz de outro modo. Agora, tem uma outra maneira. Essa é a dica matadora. Anota aí. Quando aparecer o 25 bem aqui, Esse 25, ele é especial. 64, olha só, olha só a jogada, olha só a jogada. 64 por cento de 25 é a mesma coisa que 25 por cento, anota essa dica. É a mesma coisa que 25 por cento de 64. Você pode inverter a ordem que o resultado é o mesmo. 64 por cento de 25 é a mesma coisa que 25 por cento de 64. Mura, por que você fica feliz? Porque calcular 25 por cento de 25 por cento de 64 por cento de 64. Olha só a metade da metade. A metade é 50 por cento. Se calcular a metade é 25. Eu estou te dizendo que você poderia fazer de cabeça a questão. Porque se eu tenho 64, ele é o meu todo. 64 por cento de 64 por cento de 64, só para você pegar a visão aqui, ele seria o meu 100 por cento. 100 por cento é 64. Se eu pegar a metade, é 50%, que a metade de 64 vale 32%. E se eu pegar a metade novamente, olha aí, na lógica, para você gabaritar por aí, então a metade de 32 vai ser 16%. E dessa maneira você tem o seu resultado e aí você sambou na questão. Então fica a dica, quando apareceu 25%, você pode trocar a ordem, é a mesma coisa. 64% de 25% é a mesma coisa que 25% de 64%. Agora eu vou verificar se realmente você entendeu. Dv de casa, você vai calcular 28% de 25%. Coloca aí nos comentários qual o resultado, se ajudou? Comenta, compartilha. Até a próxima. Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais lá. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe, deixe aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais direito e azer material para você. Se liga, rapidola! Se liga, rapidola!